Um homem com a síndrome rara está perdendo os movimentos do corpo e precisa de ajuda para fazer um trabalho de reabilitação. Ele vive sozinho com a irmã, que não tem condições de pagar pelo tratamento. A Camila Rodrigues vai contar esse caso pra gente. A rotina desses dois irmãos não é nada fácil. A Daiane cuida o dia e a noite toda do Daniel, que tem atrofia muscular. Ele faz poucas coisas sozinho, mas não consegue andar e necessita da ajuda da irmã. Agora eu dependo da minha irmã pra tudo, né? Dia a dia eu fico, saio da cama e venho pro sofá e fico só deitado. Porque antigamente eu tinha minha mãe e minha mãe ajudava, né? A minha irmã coloca eu no banheiro, tomar banho, fazer algum movimento. Hoje em dia agora eu não tenho, porque minha mãe sofreu um AVC, né? Aí chegou a falecer. Aí ficou eu e minha irmã, aí ficou mais difícil. É, pra ir no banheiro, pra tomar banho, ele precisa da ajuda de outra pessoa, porque eu não consigo sozinho, que ele tá pesado. Então eu não dou conta de pegar ele. Então a gente, às vezes, consegue, né? Alguém pra banhar ele, mas outras vezes não tem ninguém pra poder ajudar. Então é muito difícil. Se ele, né, na cadeira de roda, a gente sai do quarto, traz pra cá e tudo. Ele fica o dia inteirinho assim, porque a gente não tem a casa adaptada ainda. Daniel era um homem saudável e de um dia pro outro teve a vida virata do avesso. Eu perdi o movimento das pernas. Aí vim pra casa da minha mãe, aí fui pro hospital e internei. Aí quando eu internei, eu já perdi o movimento das pernas, atrofiei as mãos. E não descobri a doença ainda, né? Que é uma doença rara, que eles falam. Aí a doutora Renata, lá da Santa Casa, tá tratando como símode de põe. Aí eu tô tentando ver uma reabilitação, né? Pra mim conseguir voltar a andar, voltar meus movimentos e viver do meu suor, igual vivia. Segundo a família, os médicos suspeitam que Daniel tem uma síndrome rara, chamada Poems, cuja causa é desconhecida. Não há cura, mas existem tratamentos, como quimioterapia. A doença provoca dores nos nervos, os músculos ficam atrofiados e aumenta a produção de células cancerígenas no organismo. Desde o início dos sintomas, há quase dois anos, o Daniel só fez 20 sessões de fisioterapia. Eles tentam, durante todo esse tempo, mais sessões e mais processos de reabilitação, mas não conseguem pelo Sistema Único de Saúde. Por isso, eles precisam de urgência dessa ajuda, porque a doença avança e só piora. Pra ter acesso ao tratamento especializado e até a fisioterapias, Daniel precisa ter o diagnóstico fechado, que só pode ser feito com um exame chamado PET-CT. E ele não fechou o diagnóstico dele, porque ele precisa do PST, um exame de alto custo, que já foi negado pela secretaria três vezes, eu já fui lá, dei a entrada e foi negado. Eles falam que não fazem esse exame mais pela secretaria, então a gente tem que fazer particular. Esse exame não é oferecido na rede pública e custa mais de 3 mil reais na rede particular. Um dinheiro que eles não têm, já que vivem de ajuda. A questão financeira aqui está sendo difícil, nós estamos vivendo de ajuda dos parentes e dos amigos da igreja, o pessoal da igreja que está ajudando, né? Porque nós não temos renda e só a despesa nossa aqui de gasto, condomínio, água e energia é 600 reais por mês, né? Só com remédios os gastos passam dos 300 reais por mês. A água, a energia e a alimentação, tudo é pago por parentes e amigos. A minha mãe faleceu tem pouco tempo e a gente estava vivendo com a minha mãe, com o salário da minha mãe. E eu ajudava a fazer faxina, eu ajudava a cuidar das coisas e minha mãe ficava em casa. Só que agora, como a minha mãe faleceu, eu fiquei no hospital com ela 32 dias e a gente não tem nenhuma renda, porque o benefício dela foi cortado e o do Daniel ainda não saiu. Ele até pensou em se mudar para um abrigo, já que a irmã desenvolveu problemas psicológicos após contrair a Covid e perder a mãe. Mas Daiane não quer ficar longe do irmão. Mas com a ajuda das pessoas, né? A gente conseguindo um fisioterapeuta, alguém para poder vir tratar ele, aos pouquinhos ele vai melhorando. Meu sonho é ver ele bem, né? E você também. E eu também. Porque se ele for para um abrigo, isso dói muito o meu coração. Meu maior sonho é conseguir uma reabilitação para mim, voltar a andar.